Como praticar a meditação da respiração Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 161. Se você quiser saber dos recados e links que eu tenho para compartilhar com você, é só ir aqui na descrição desse podcast. A meditação da respiração é provavelmente a prática de meditação mais popular e direta. É também a base de muitas outras formas de meditação. Tente essas instruções essenciais. Encontre um lugar calmo e elevado onde você possa praticar sua meditação. Ao iniciar, veja se você pode permitir 5 minutos para a prática. Primeiro, sente-se de pernas cruzadas em uma almofada de meditação ou em uma cadeira de encosto reto, com os pés apoiados no chão, sem encostar-se ao encosto da cadeira. Encontre sua postura sentado. Esse é o segundo passo. Coloque as mãos com as palmas das mãos sobre as coxas e sente-se em uma postura ereta, com as costas retas, relaxadas, mas dignas. Com os olhos abertos, descanse o olhar confortavelmente, enquanto olha levemente para baixo, cerca de 1,80m à sua frente. 3. Observe e siga sua respiração. Coloque sua atenção levemente em sua expiração, mantendo-se consciente do seu ambiente. Fique com cada respiração enquanto o ar sai pela boca e pelas narinas e se dissolve no espaço ao seu redor. No final de cada expiração, simplesmente descanse até que a próxima inspiração comece naturalmente. Para uma meditação mais focada, você pode acompanhar tanto a expiração quanto a inspiração. 4. Observe os pensamentos e sentimentos que surgem. Sempre que notar que um pensamento, sentimento ou percepção desviou sua atenção da respiração, basta dizer a si mesmo, pensando, e voltar a seguir a respiração. Não há necessidade de se julgar quando isso acontece. Apenas observe-o com cuidado e preste atenção à sua respiração e postura. 5. Termine sua sessão Após o tempo estipulado, você pode considerar o período de prática de meditação terminado, mas não há necessidade de renunciar a qualquer sensação de calma, atenção plena ou abertura que você experimentou. Veja se você pode conscientemente permitir que elas permaneçam presentes durante o resto do seu dia. Pronto, você acabou de meditar. Então, é muito interessante, é uma meditação muito simples, né? Essa meditação foi inspirada em um post do site Lions Roar, um site que fala sobre budismo, né? E ele é em inglês, e aí eu traduzi isso para compartilhar com você. Então, se você quiser pegar o texto em português desse podcast para você rever a meditação, basta você ir no site sobrebudismo.com.br. Então, como eu sempre falo e sempre vou falar, você se acostume, que é assim, a gente precisa pôr em prática. A gente, na verdade, todos nós já sabemos tudo o que a gente deve fazer para ser feliz, para não sofrer, para lidar com a nossa mente. Nós já sabemos, isso não é uma falta de inteligência, de não ter conhecimento. Conhecimento está todo aí. Na Amazon, você pode comprar qualquer livro que vai te dar um guia, um manual do que você deve fazer para você lidar com a mente, lidar com as emoções, para aprender o budismo. Mas por que está todo mundo infeliz, todo mundo acelerado, todo mundo com essa mente agitada, ansiosa? Muitas pessoas estão em depressão. Por que isso acontece? Porque nós não sabemos colocar em prática. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, é muito importante que a gente pratique. Se você ouvir esse podcast e não colocar ele em prática, não vai servir para nada. Você perdeu o seu tempo me ouvindo. Porque o intuito é a gente trazer isso para uma questão prática. É o que eu comento. Se o ponto fosse conhecimento, qualquer um poderia comprar 12 livros sobre o budismo na Amazon, ler os 12, ia saber tudo sobre o budismo, pelo menos o princípio dos ensinamentos. Mas, daquilo que a gente conhece e sabe, o quanto a gente pratica e aplica de verdade na nossa vida? Pouquíssimo. Então, por exemplo, se você está em uma fila do banco, ao invés de você mexer no celular, essa de, ah, eu não tenho tempo para meditar, isso é a história que a gente cria para não fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então, para a nossa própria saúde e benefício, né? Então, por exemplo, você está no banco, por algum motivo, você vai lá no caixa, lá dentro, onde tem um atendimento pessoal, né? E aí você está ali sentado. Ao invés de ficar no celular, eu faço isso com frequência. Às vezes eu fico no celular, estou resolvendo alguma coisa, mas eu também faço, pratico isso. Senta ali, fica com as costas retas, né? E começa a levar a sua atenção para a sua respiração, começa a relaxar, observa o seu corpo, as sensações, como é que ele está, onde está tenso, vai soltando um pouquinho. Não precisa ficar uma hora fazendo isso, um minuto, dois minutos. Então, se você vai fazendo isso com frequência durante o dia, você vai soltando e relaxando, abrindo espaço na mente, aí você vai lidar com as coisas de uma forma melhor, você vai lidar com as pessoas de uma forma melhor. Por quê? Porque você está o tempo inteiro, sua mente está ficando tensa durante o dia, porque a gente vai resolvendo problemas, isso vai soltando no nosso organismo cortisol, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando acelerado e ansioso, aí daqui a pouco você para por dois, três minutinhos e dá uma relaxada. Aí sua mente se abre de novo, aí você lida melhor com as coisas, daqui a pouco você começa a ficar tenso de novo, aí você faz de novo a meditação da respiração. Então, não é para você reservar esse momento só na hora que você acorda ou dorme, você pode fazer uma meditação tão simples, tão simples, só que a gente precisa criar o hábito de fazer, se compromete a fazer um minuto, né? Para, respira, leva a sua atenção na sua respiração e vai praticando. Assim você cria o hábito e leva isso para a sua vida e com certeza os benefícios virão assim rapidamente com a constância. Não é que vem rápido se você fizer uma vez, mas se você cria o hábito de fazer um pouquinho por dia, daqui a pouco você está sentindo a sua mente mais aberta, mais tranquila. Então, é para isso que eu faço esse podcast, para a gente trazer para esse dia a dia, para a coisa prática, porque de conhecimento e opções de conhecimento nós já estamos cheios. Imagina, você vai na Amazon, compra 12 livros, lê tudo, você vai ser um expert em budismo, em como lidar com a mente, com as emoções. Agora, aí tem um abismo entre você saber e você viver aquilo que você leu, que é o que é a proposta aqui, trazer isso para a questão prática. Então, espero que isso te beneficie de verdade, que isso gere valor para você, gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. O que é o que é o que é o que é o que é?